Eu cliquei na transcrição Ai, que coisa complicada Parar transcrição Não era para ter transcrição Não precisa agora Maravilha Bora lá, gravando Vamos reformar a nossa casa Bora fazer umas reformas aí Hoje estou me sentindo Os irmãos à obra Na veia Eu sou o quarto dos irmãos à obra Tem um terceiro que ele é músico Por isso que eu sou o quarto irmão à obra Então vamos reformar essa casa Essa casa, a gente estava conversando Na última aula E aí a gente chegou Numas construções bem legais de métodos Os nossos métodos estão fazendo uso De algumas características muito semelhantes Então a gente tem um método chamado Abrir porta Que ele tem um switch E aí ele tem true E aí lá no final retorna false E a gente tem um método Fechar porta Que é a mesma coisa É um switch de porta E aí ele passa false E lá no default ele retorna false Então quer dizer que a única coisa que muda É se é true ou false aqui É a única Se eu quero abrir é true Se eu quero fechar é false O resto é tudo igual Não muda nada Já que os dois códigos São exatamente iguais Olha lá Tirar um pouco o zoom Olha lá Exatamente a mesma coisa A gente pode Fazer uma simplificação Criar um método Para isso daqui Então Eu vou criar um método Vou criar um método E esse método Eu vou criar ele privado Normalmente a gente cria O método Público Dessa vez eu quero criar privado Porque é um método Que eu só quero utilizar ele Dentro Da classe Então Private Ele ainda vai retornar o Boolean Como está ali já Então vamos fazer da mesma forma Vou chamar ele de Manipula Manipula Porta E aí Esse manipula Porta Ele vai perguntar Qual que é a porta Que deseja ser manipulada E qual que é a ação Que a gente quer fazer Com essa porta Então Boolean Ação É isso daí Maravilha E agora o que eu vou fazer Todo o código Que está aqui Dentro do método Abrir porta Eu vou copiar Por enquanto Eu vou copiar tudo Isso aqui Copiei E vou colar Lá dentro Do nosso método Manipula Porta Então aqui Ele vai receber A porta E aqui Não é true É ação Então eu vou trocar Aqui pela ação Que eu quero Então ação Ação E ação Beleza Ele vai dizer Qual a porta E o que ele quer fazer Só para deixar aqui É Declarado O que a gente quer Vamos dizer aqui Que ação Opa Ação True Ela indica Abrir E false Ela vai Indicar Em fechar É isso Daí Que ele vai fazer Ou ele abre a porta Ou ele fecha a porta Então se eu passo Ação True Quer dizer que eu quero abrir Se eu passo Ação False Quer dizer que eu quero fechar Maravilha Vamos usar agora Esse manipula Porta E aí Eu vou usar Esse manipula Porta Aqui Como que eu vou usar Vou colocar lá Manipula Porta Vou passar A porta Que eu quero Que é exatamente Essa daqui Estou passando Aqui a porta E aqui É o abrir Se é abrir É True Beleza Só que aí Esse cara daqui Ele retorna O verdadeiro Ou falso Para a gente Logo O que eu vou fazer Eu vou colocar aqui Um return Return Isso daqui E todo O resto Do código Já era E aí Olha só Copia isso daqui Vamos fazer a mesma Coisa Aqui Para esse cara Então aqui Todo o código Do fechar Porta Eu vou trocar Pelo Manipula Porta Só que aqui Eu vou passar False Que é fechar E olha lá Agora eu tenho aqui O meu Manipula Porta Ele vai Ou abrir a porta Ou vai fechar a porta É o mesmo método A gente não precisava Então ter Feito Idêntico Dois métodos A gente pode fazer Um método Esse daqui Ele teve A modificação De visibilidade De público Que é o normal Que a gente usa Para private Para ficar Com a visibilidade Restrita Ou seja É um método Auxiliar Ele só existe Dentro da classe Para que eu possa Utilizar ele ali dentro Por algum motivo E o motivo É porque Em dois locais Ele era chamado Né Esse trecho de código Era chamado Uma pequena alteração E aí A gente implementou Essa pequena alteração Que está aqui Olha lá Tudo que eu selecionei Foi o que foi alterado E o resto Está tudo certo É isso daí mesmo Que tem que acontecer O retorno dele É o retorno Do abrir Ou do fechar Lembrando que True É abrir E que false É fechar Né Então a gente já tem Aí uma simplificação Mudou O funcionamento Vamos testar Né Compilando aqui Está tudo certo Esse cara foi atualizado Vamos rodar agora O nosso Os nossos testes Né Vamos ver o que acontece Aqui nos nossos testes Rodando lá Vamos dar uma Olhada Ampliar um pouco aqui Vamos ver Começa lá No início Quando eu crio Minha casa Minha casa normal Todas as portas Estão fechadas Estão fechadas E aí a cor padrão Que a gente escolheu É azul Ela está azul Aí eu tento pintar A casa de rosa Resposta Não Não rola Não dá para ser rosa A casa Porque Não é uma das cores Permitidas A gente colocou Azul Branca E amarela São as cores Que podem ser pintadas A casa Então Tentando pintar A casa de branco Beleza Branco Foi uma cor permitida Depois da pintura Da casa A gente tem lá As portas Depois que você pinta As portas Não modificam o estado Isso é muito importante A gente não mexe No estado da porta Mas a cor sim A cor foi alterada Beleza A gente tentou Pintar a casa Novamente de branca Não dá Porque ela já está Em cor branca Não pode Colocar a branca De novo Tentando abrir A porta 1 Que estava fechada A porta 1 Estava fechada A gente vê aqui Ela estava fechada A gente agora Está tentando abrir ela Então Para tentar Abrir a porta 1 Quer dizer O true aqui Que sim Consegui abrir A porta 1 Depois da abertura Da porta 1 A gente tem Agora uma porta aberta E agora Ela passou Para o estado Aberta Se a gente tentar Abrir a porta 1 Novamente Vai retornar falso Porque a porta 1 Já está aberta Então não dá Para abrir uma porta Que já está aberta E aí Ela continua aberta Ela não modificou O estado dela A cor também não mudou A gente continua Apenas com uma porta Perfeito Ficou legal A gente tenta Fechar a porta 3 A porta 3 Já estava fechada Quando eu tento Fechar ela Ele vai dar falso Para mim Quer dizer o que? Que ele não conseguiu Fechar uma porta Porque ela já estava Fechada Maravilha Agora Olha só Tentei abrir a porta 3 A porta 3 Foi aberta Então a gente abriu A gente abriu a porta 3 Aqui numa boa A abertura da porta 3 Foi possível Tranquilo Deu certo Agora a gente tem A porta 1 E a porta 3 aberta Duas portas Então essa daqui É a grande sacada Aí agora Eu tento abrir Uma porta Sei lá 47 Um número absurdo Aqui Retorna falso Não dá Para abrir a porta 47 Porque a gente tem Três portas Então 47 Não existe Então Resposta Não deu Não rolou Tentando agora Abrir a porta 3 Novamente Vai ter que dar falso Beleza Tentando fechar A porta 2 Deu falso Porque a porta 2 Não dá para fechar Porque ela já estava Fechada E fechando a porta 1 Beleza Eu consigo fechar a porta 1 E aí no final das contas A gente viu lá Que a gente fechou a porta 1 A 3 ficou aberta A cor da casa Foi pintada em branco Então a gente viu aqui Que funciona Os nossos testes Estão funcionando Aquela modificação Que a gente fatorou O método Manipula a porta Do método abrir E do método fechar Deu certo Ficou legal Ficou bacana Isso daí Então acho Uma boa Está funcionando E aí Joia Esse funcionamento Esse funcionamento Daqui já ficou bem bacana E ficou interessante O que eu acho Que a gente poderia fazer Nesse momento É ampliar um pouco O nosso O nosso Usa-casa O nosso Usa-casa Ele está aqui Uma Uma rotina Que a gente fez De testes Mas seria legal Se a gente pudesse Fazer algumas coisas Mais amigáveis Com a nossa casa Fazer um menuzinho Para abrir a porta Para fechar a porta Para pintar a casa A gente pode pensar Nisso daí Bora implementar Isso daí Para que fique mais tranquilo Para a gente dar O próximo passo Então vamos começar Então vamos começar A nossa brincadeira Eu vou ter interação Com o usuário Então vou fazer aqui Um import Java Ponto Util Ponto Scanner Vamos já criar Um scanner Para trabalhar Scanner Leia Igual Igual A um novo Scanner E a gente está Scaneando A entrada Do sistema Só que a gente vai ter Que ler O número Da porta E vai ter que ler A cor Então a gente precisa Ter dois scanners Para não dar problema Um para ler Coisas Não string E outro para ler Somente string Acabou Não teremos problema Aqui a gente vai criar A nossa casa Vamos declarar aqui Algumas variáveis Para ajudar Opção Igual a zero Vamos fazer o nosso Menuzinho Rapidinho Sem muito Muito problema A gente já Manjou como fazer O menuzinho E trabalhar com ele Fazer aqui um System.out.println Maravilha Vamos colocar lá As opções A primeira coisa Eu quero É Abrir Porta Nosso Menuzinho Da casa Menuzinho Da casa Abrir Porta Fechar Porta Pintar A casa A situação Da casa Ou status Né? Aí fica a gosto De quem quiser E o sair E o sair Acho que essas opções Contemplam tudo Que a gente precisa Né? Então a gente pode Fazer esse cara Daqui Desta Forma Fazer uma opção Fazer uma opção E aí agora A gente lê Nossa opção Opção Igual ao nosso Leia Esperando um próximo Número inteiro Beleza Fazer um Switch Opção Joia Olá que bonitinho Menuzinho montado Simples Não tem mais Não tem necessidade De fazer Mais nada Por enquanto Né? Então vamos começar Aqui Case 1 2 3 4 Opção 5 Opção Default Então Mudando aqui Os números Beleza Joia Joia Então a gente já pode Começar a nossa Brincadeira Né? Vamos começar Aqui Se a opção É 1 A gente vai Falar Para ele 1 Qual a porta E aí a gente pode Ler a porta Né? Que eu quero abrir Então Beleza A gente pode Ler a porta Só que na hora Que eu leio A porta O que que acontece A porta Ela vai devolver True Se ele conseguiu Fazer Ou ele vai devolver Falso Se ele não conseguiu Abrir a porta Por qualquer motivo Que seja Bem Eu poderia gravar Isso aí Numa variável Né? Eu posso gravar O número Numa variável Da porta E depois Passar essa variável Como parâmetro E aí eu posso Guardar a resposta E depois Passar a resposta Como parâmetro Então Eu vou fazer Dessa forma Primeiro Int Qual Porta É igual A leia Ponto Next Int Ele vai dizer A porta aqui Pulliam Resposta Vai ser igual Ao nosso objeto Que a gente criou Casa Né? Casa Com c minúsculo Então Casa Ponto O método Abrir Porta E o método Abrir Porta Ele recebe Qual Porta Abrir Então tem lá Qual a porta Que ele vai abrir E aí A gente tem a resposta Essa resposta A gente pode trabalhar If Alguma coisa A gente vai fazer Aqui If Resposta Se a resposta Então for Ok Eu vou dar aqui Um retorno System Ponto Out Ponto Print LN Vou dar uma mensagenzinha Amigável Né? Só pra ficar Um pouquinho melhor Porta Aberta Beleza? A porta foi aberta E agora Se não for possível O que que vai acontecer? System Ponto Out Ponto Print LN E aí Mesma coisa Pá 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 E aí Eu vou falar aqui Porta Inválida Ou Já Aberta Ou é uma porta Que não existe Inválida Ou ela já está aberta São as duas possibilidades Vou deixar isso aqui Um pouquinho Melhor Né? É Só pra ficar um pouquinho Mais organizado Como eu só estou usando Aqui dentro Eu vou declarar Aqui em cima Então declarei aqui Porta Declarei aqui Resposta Só pra ficar um pouquinho Melhor de ser enxergado Aí aqui A gente Fez a pergunta Aqui a gente leu Aqui a gente fez Um teste E E eu acho Eu acho que ficou Legal Break Pra parar Só pra ficar um pouquinho Mais visível Faltou um ponto e vírgula Aqui em cima Diga meu querido Seu bullying Tá responde aí dentro Do if Tá resposta O que? Resposta 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 Agora tá certo? Tudo certo? Tudo certo Finalmente Pelo amor de Deus Só você percebeu Parabéns Fico orgulhoso Você tá prestando atenção Na aula Fiz isso de propósito Não Não fiz não Não segui isso mesmo Obrigado Ia compilar Ia dar pau Com certeza Normal Fazer essas coisas erradas Agora Ficou só Um pouquinho mais organizado Ficou mais bonitinho De ser visto A mesma coisa O mesmo processo A gente vai fazer Para o fechar porta Então vou fazer agora O fechar porta Então só pra ficar mais organizadinho Vamos fazer o fechar porta Aqui O fechar porta Eu vou tentar ser um pouquinho mais Sintético É o mesmo resultado É a mesma coisa A gente tá fazendo exatamente O mesmo processo Só que eu vou mostrar Que dá pra fazer sintético Qual é a melhor forma Eu pessoalmente Eu gosto muito Da primeira forma Porque ele fica mais claro Do que tá acontecendo Mas você pode fazer Da segunda forma E você vai ver muito Da segunda forma É normal Então a gente vai fazer lá A pergunta System Ponto Out Ponto Print E aí a gente vai perguntar Qual porta E aí Vai ser informado Mesma coisa Olha lá Qual porta Qual porta Agora Eu vou ler isso daí Eu não vou colocar Variável por enquanto Então vamos colocar aqui Vai ser lá Num leia Ponto Next Int Vou ler No next Beleza Isso aqui vai devolver Um número Esse número Eu vou passar Dentro do método Então eu vou passar Aqui dentro ele Casa Ponto Fechar Porta Esse cara Tá sendo passado ali Só que o fechar Porta Ele devolve Uma resposta Então eu posso Pegar e colocar Esse cara Dentro do if E aí a gente pode Fazer dentro do if E aí a gente pode Colocar lá O System Ponto Out Ponto Print Ln E aí a gente vai Falar lá Bonitinho Barra n Barra t Barra n É Porta Fechada E aí a gente Fez lá a porta Ser fechada Fechada Se não Ocorreu algum problema Então se a gente Não conseguiu Tem algum problema System Ponto Out Ponto Print Ln E aí A gente vai informar Porta Inválida Então Mesma validação Para um e para o outro Porta inválida Ou Já Fechada Ou É uma porta Que não existe O cara está tentando Abrir Sei lá Perdão Agora é fechar Fechar a porta 942 Mas não existe a porta 942 Eu tenho a 1 A 2 E a 3 Somente É isso daí Que está acontecendo Então aqui A gente vai dar Um Break Já era Parou aí O funcionamento Exatamente Os dois Códigos Tanto Esse daqui Quanto Esse daqui São exatamente A mesma coisa A única diferença Esse daqui Ele vai abrir E esse daqui Ele vai chamar O fechar É a única coisa Que modifica É a única coisa Que modifica Mas O resultado É exatamente igual Eu leio Com o nextint Passando para dentro Do método O método Me retorna Verdadeiro Ou falso Verdadeiro Beleza Eu consegui Fazer a ação Então Ok Se for falso No retorno Desse cara Daqui Ele cai aqui Mesma coisa Aqui não foi utilizado Variável É menor É É mais difícil De ler Entender Claro que é Então a gente Tem aqui Mesmo tendo Declaração De duas variáveis Você tem uma Legibilidade maior Então você tem Aqui uma Possibilidade De ler Mais tranquilamente E entender Mais facilmente Aqui fica Um pouco mais complicado É mais sintético Mas é gosto Do freguês São as duas Possibilidades Que a gente tem Então era isso Que eu queria mostrar Nesses dois métodos Vamos continuar A nossa implementação Depois a gente tem O pintar casa Pintar casa A gente vai perguntar Qual que é a cor Então vamos lá System.out.print E eu vou perguntar Qual que é a cor Qual a cor Se você quer Pintar a casa E aí Novamente Eu posso pegar E ler Isso daí Dentro de uma variável E aí fica a gosto Eu vou fazer Curtinho Que nem o outro De cima Leia str.nextline Eu li Uma string E aí eu vou passar Para o método Que pinta a casa Casa Ponto Pintar E aí Aqui ele passa a cor Só que isso daqui Eu também posso colocar Ele retorna Verdadeiro ou falso Método pintar Eu posso colocar Esse cara dentro De um if Então if Isso daqui Se for Verdade Ele fez o que? Ele conseguiu Pintar a casa Então aqui System Ponto Alt Ponto Print Ln Casa pintada Se não System Ponto Alt Ponto Print Ln O que que pode acontecer? Pode ser uma cor Inválida Ou A casa Já Está Nesta Cor É uma das duas Possibilidades Ou Eu estou tentando Sei lá Colocar Uma palavra Que não é uma cor Ou uma cor Mesmo Mas não É uma das três Permitidas Ou a casa Está tentando ser pintada Com a cor que ela já está E aí Eu reclamo E aí Beleza A gente dá um break E acabou a pintura da casa Vamos mostrar O status da casa O status da casa Eu acho que é legal Mostrar O status da casa A gente obtém ele Pelo método ToString O método ToString Ele está fazendo aqui O status Da casa Bacana Joia Bacaninha Mas dá para a gente Dar uma trabalhada Nisso aqui Ele está meio feião Eu vou modificar O método ToString Para que ele não mostre Para mim True ou false Eu quero que ele mostre Aberta ou fechada Vou fazer uso De algo Que todo mundo adora E gosta Quando eu uso Operador Ternário Eu acho que fica muito mais fácil Usar ele aqui Parênteses Se a porta 1 Estiver aberta Então se ela for true Eu vou colocar aqui Aberta Se não Eu vou colocar aqui Fechada Só isso daí De modificação E agora A gente vai trocar aqui Dois Três Ficou um pouquinho melhor Aí vai aparecer Aberta Fechada Aberta Fechada Aberta Fechada Aberta Fechada E não True ou false True ou false Acho que ficou um pouquinho Mais amigável Mudei isso daqui Na classe casa Beleza É a classe casa Método True string Modificado Para ficar um pouquinho Mais amigável Só isso daí Agora Que ele está mais amigável Está mais bonitinho Eu vou fazer A chamada dele Então aqui Na opção 4 Que é ver a situação Da casa Eu vou imprimir aqui System Ponto Alt Ponto Print Ln Barra n Situação Da Casa E aí depois Eu imprimo A situação Da casa Ou seja Eu imprimo A casa Pode ser um casa Ponto ToString Pode ser Somente um casa Tanto faz Ele vai fazer Essa impressão Daqui Feito isso daí Break Parei E aí agora Opção 5 Opção 5 Quer dizer então Que ele está saindo Da Do nosso Do nosso Menuzinho Né System Ponto Alt Ponto Print Ln Vou colocar aqui Só para a gente Perceber Barra n Barra t Barra n É Que Fim Do Programa E vai cair aqui Fim do programa Vai dar um Break E aí acabou Se for Qualquer outro Valor diferente A gente vai dar uma Mensagem System Ponto Alt Ponto Print Ln E aí Opção Inválida E aí Ele volta E agora A gente tem que fazer Enquanto a opção For Diferente De 5 Né Opção Diferente De 5 Se Opção Não For Igual A 5 Você Continua Do resto Para baixo Não Preciso De mais Nada Então Todo Aquele Código Que a gente Tinha Feito De testagem A gente Pode apagar Ele agora Vamos ver Se funciona Isso Daqui Compilando Beleza Compilação Com sucesso Rodando Vamos ampliar Isso Daqui Olha lá O menuzinho Da casa Opção 47 Ele Ele vai Dar Opção Inválida E vai Continuar Dentro Aqui Opção Inválida E ele Continua Dentro Maravilha Vamos ver A situação Da casa 4 A situação Da casa Fica lá Situação Da casa Zero Portas Abertas Fechada 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 Cor azul Beleza Está funcionando Vou Testar Açaí 5 Fim do Programa Está funcionando Então Está tudo Belezinha Deixa eu só Colocar um Barra N Aqui No Começo Pronto Rodando De novo Vamos lá Eu quero agora Abrir Uma porta Quero abrir A porta 8 Tenho A 1 A 2 E a 3 Porta inválida Ou ela já está aberta Ah, está bom Então quero abrir A porta 1 Maravilha A porta 1 Agora Ele Conseguiu Abrir 1 Qual a porta Eu não digitei Opção 1 Abrir porta Abrir a porta 1 Porta 1 Foi aberta Vamos ver Realmente Porta 1 Agora está aberta Legal Eu quero abrir a porta 1 Então abrir A porta 1 Porta 1 Não pode Porque já está aberta Então está funcionando Eu quero fechar a porta 2 Então agora Opção 2 Eu quero fechar a porta 2 Não pode Porque a porta 2 Ela está fechada Eu quero fechar a porta 1 Beleza Ele fechou a porta 1 Eu quero pintar a casa Vou pintar de Rosa Não pode Porque rosa Não é uma cor permitida Vamos pintar a casa 3 De blá 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 Qualquer coisa Não pode Porque é um blá 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 Não tem qualquer coisa lá Quero pintar a casa Preto 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 Amarelo Amarelo Amarela Cor amarela Amarela Aí beleza A casa foi pintada de amarelo Vamos ver a situação dela Olha lá Situação dela agora Bonitinho Está pintada de amarelo É isso daí Nosso menuzão Funcionando Opa Viu uma mãozinha levantada Manifeste-se por gentileza Diga Agora que a gente está trabalhando Com esses menus Que está ficando legal A programação Não tem algum código De limpar a tela Que a gente pode usar Tipo um dos itens do menu A única coisa que eu vejo Assim O mais fácil Um monte de enter Não existe um Clear screen Um CLR SR Ou um CLS Ele não faz Não tem É também uma dor de cabeça Que me incomoda muito A única coisa Que eu vejo Sério Valeu Já pesquisei Para caramba Não tem Tem alguns códigos Bem Tensos Que os caras fazem Um monte de coisa E no final A melhor opção Se você quiser Melhorar Fazer como que ele volte No início É dar enter E aí você manda Imprimir um monte De barra N Foda né Difícil falar um negócio Desse Até dói no coração Mas é É uma dura realidade Nossa Gambiarra O senhor já tentou? Então Essa é a gambiarra Não Tipo uma Colocar um No Windows Seria colocar um ponto Bate com o CLS E chamar esse arquivo Tem como Mas eu acho Que ele não limpa A tela Mesmo assim Eu acho que também não Fazer chamada externa Porque aí você Porque no C Você tem a chamada Do system Você faz a chamada De um comando Do sistema operacional Aí você pode Fazer lá Um system CLS Aí ele chama o CLS Que é o limpar A tela da linguagem C Ou se você tiver Utilizando Linux Você utiliza Um system Clear Que é para limpar A tela Mas no Java Eu não consegui Sinceramente Já pesquisei bastante E aí assim Desapeguei Literalmente Cara Eu vi alguns Sinceramente Se alguém encontrar Manda aí Para a gente Que eu vou ficar felizão Vou usar Com certeza Porque eu acho Que é ruim Incomoda Faz parte do Java Tem esses Detalhezinhos Que são meio Incômodos É um que eu não curto Só para Fechar o pacote Entenderam Esse daqui Durdas Tirando Limpar a tela Que se alguém Descobrir Eu agradeço Muito E passa Aí para nós Não De boa Fechou Legal Vamos então Parar por aqui Parar por aqui